Eu amo o Benfica! Sou o único treinador português com capacidade para comandar o Benfica. Benfiquistas, preparem-se para um choque. Numa entrevista exclusiva ao nosso canal, José Moraes, treinador de 58 anos que está a quase 20 longe de Portugal, revelou que se sente preparado para treinar o Benfica. Moraes, que jogou no Benfica na década de 1990, acredita que tem as qualidades necessárias para liderar o clube encarnado. Quando José Mourinho entrou no Benfica, fez o que fez e podia ter feito muito mais. Mas infelizmente não lhe foi dada essa possibilidade, disse Moraes. José Mourinho teve essa oportunidade e pouco sabia do Benfica. Eu neste momento estou num patamar diferente porque tenho experiências ao mesmo nível ou superiores e conheço o clube como. Por exemplo, o José Mourinho conhecia na altura e creio que o Benfica poderia tirar proveito da experiência que eu angarii. Posso ver dar ao Benfica o que José Mourinho acabou por dar ao Futebol Clube do Porto e não deu ao Benfica porque não teve tempo. Mourinho, que já treinou clubes como o Al-Nasr, da Arábia Saudita, o Al-Ali, do Egito, e o Galatasaray, da Turquia, acredita que é o único treinador português com capacidade para comandar o Benfica. Não diria isso, disse Mourinho. Mas olhando aos meus conhecimentos e experiências, não creio que haja em Portugal outro treinador que não seja eu com maior capacidade para treinar o Benfica. Estas declarações de José Mourinho vão certamente gerar muita discussão entre os benfiquistas. Mourinho é um treinador experiente e bem-sucedido, mas será que tem o perfil certo para o Benfica? Essa é uma questão que só o tempo poderá responder. O que é que tu achas, benfiquista? Deixe a tua opinião nos comentários. Caro adepto do Benfica, inscreva-se para não perder as notícias do Benfica em primeira mão. Deixe o seu like para aumentar a nossa comunidade encarnada no canal. Assista ao vídeo que está na sua tela e partilhe.